Salve a senhora pessoal, muito, muito, muito bom dia Estamos aqui em próxima avenida Vergueiro Avenida Lins de Vasconcelos Caiu o talão de zona azul O pão de queijo deve ser bom, né? Porque pra dirigir o cara não presta Não, brincadeira, galera Só bater um ventinho só e Só bater um vento Estamos aqui um camarada nosso Tá indo pegar a moto dele Que ficou na oficina É aqui já? É aqui já Pode ir E é isso aí, galera Fora, te abraço, valeu Tchau